Música Boa tarde Felipe Conceição, Lucas Uti da Rádio 5 Estrelas e também do Youtube Oficial do Cruzeiro Felipe, uma derrota de 1 a 0 pro Pouso Alegre depois de 4 vitórias consecutivas Uma vitória no clássico, uma classificação na Copa do Brasil e hoje em Pouso Alegre infelizmente essa derrota Um gramado ruim, um time alterado inicialmente, você fez algumas alterações no time titular, vamos assim dizer E hoje essa derrota com um gramado dificultando bastante o jogo do Cruzeiro Gostaria que você comentasse essa derrota de 1 a 0 pro Pouso Alegre Boa tarde a todos, realmente é o que você disse, é um campo muito ruim Atrapalhou muito a nossa performance no dia de hoje, dos atletas, da gente digitar o ritmo do jogo Como a gente está acostumado, até tivemos o controle do jogo, mas não conseguimos colocar o jogo no nosso ritmo Ficou um jogo mais parado, um jogo mais devagar por causa do campo Muita dificuldade para a gente conseguir trocar passes rápidos Isso gera muitos erros de passe, erros técnicos, erros individuais E que nem é culpa dos atletas, realmente um campo como esse tem que ser revisto para as próximas competições do Campeonato Mineiro Acho que o Campeonato Mineiro está em um nível muito bom, vem melhorando a cada ano As equipes do interior como Pouso Alegre, entre outras São equipes competitivas, equipes que estão demonstrando bom trabalho Mas o campo realmente prejudica, não só a equipe do Cruzeiro, prejudica o espetáculo Acho que isso pode ser revisto E quem sabe ajudado até pela federação para que equipes assim Tenham campos melhores e proporcionem ao torcedor um espetáculo melhor Arthur Moraes, Rádio Super Felipe Conceição Sem querer tirar os méritos do adversário Inevitável não falar do estado do gramado E se ele teve relação com esse resultado negativo ou não Não sei se você já falou sobre essa situação Também nos fale da opção pela escalação inicial E a produção de Rômulo como titular Se te agradou ou não E segue a busca pela classificação Agora na última rodada Felipe É, realmente o campo atrapalhou muito Como eu já disse Em relação à escalação O Adriano vinha num desgaste maior E a gente aproveitou para dar uma oportunidade para o Neres E não correu risco também De nenhum tipo de lesão Optamos por tirar um dos extremos Que foi no caso o Ayrton Para que o outro também Jogasse menos tempo A estratégia nossa era que o Ayrton e o Bruno Tivessem dentro da partida Minutos menores do que vinham tendo nos últimos jogos Para realmente a gente controlar Porque foram duas viagens muito desgastantes Para cá foram mais cinco horas de ônibus Enfim A gente gerenciou assim O Rômulo é um caso à parte Porque vem produzindo Vem lutando pela posição E hoje teve a oportunidade de iniciar a partida Como eu falei anteriormente A gente conta com todo mundo Tivemos a estreia do Stênio Estreia do Marco Antônio Também conseguimos oportunidades letas Oriúneos da base Que a gente está olhando Está tentando desenvolvê-los o máximo possível Está dando oportunidade E a partir disso é com cada um A gente está numa segunda fase De manutenção da equipe De um crescimento coletivo e individual Estamos conseguindo Hoje foi um ponto fora da curva Muito pelo contexto do jogo Não só do campo Mas da viagem Do desgaste Da sequência Enfim Situações que é difícil até você cobrar o atleta O grupo se empenha O grupo você vê que mantém o padrão Mesmo com essas adversidades Nós controlamos a partida Criamos chance Poderíamos sair daqui Até com a vitória Mas faz parte do futebol Uma bola que o adversário encontrou Um bate e rebate Enfim O futebol acontece disso A gente está numa crescente Já demonstrou isso Tem um padrão hoje Tem uma equipe forte E vamos buscar os nossos objetivos Na temporada Boa tarde Felipe Adroaldo Leal Rádio 98 FM Felipe Cruzeiro sai derrotado hoje Mas você mexeu muito no time Em relação àquela sequência Que vinha mantendo aí Queria que você falasse a respeito disso E mais A importância Dessa semana cheia Que você vai ter aí Para preparar o Cruzeiro Que vai conhecer o seu adversário Na Copa do Brasil Na próxima sexta E depois Joga em casa Pelo Campeonato Mineiro Teremos semanas Pela frente de treinamento E com jogos Nos finais de semana Isso será Um benefício muito grande Para a gente Nesse início de processo Nós tivemos pouco tempo Para treinamento Conseguimos construir um padrão Mesmo com esse pouco tempo De treinamento Muito Da aplicação dos atletas Da entrega deles Principalmente nos jogos A gente corrige Comenta O desafio que foi o jogo O contexto que nos deu o jogo Para crescer E nós conseguimos Tanto na primeira fase Quanto na segunda fase Eu divido em duas fases Dentro daquela parada Que nós tivemos Depois do início da competição Conseguimos treinar também Durante uns dez dias Enfim Nesses dois blocos Nós demonstramos um crescimento Devido Dentro do contexto E dentro do tempo E agora é continuar Teremos essas semanas E com certeza serão proveitosas E nós vamos continuar crescendo Felipe Boa tarde Adilson Martins Rádio Ita de Itapeceria Que o Cruzeiro fecha Uma sequência De seis jogos Em dezoito dias Gostaria de saber de você O que que não foi entendido Pelos seus jogadores Nesta partida Contra a equipe do Pouso Alegre O gramado ruim Que eles não se adaptaram Rapidamente Foi a marcação Da equipe do Pouso Alegre O que que você destacaria De negativo Nessa derrota Para a equipe do Pouso Alegre Não Acho que a gente até Se portou bem Devido As condições do gramado A dificuldade Mesmo com a dificuldade Do gramado Foi uma equipe Que rodou a bola Tocou a bola Procurou atacar o tempo todo Entrou pela esquerda Pela direita Buscou as jogadas Que a gente faz normalmente Num estado normal de campo Acho que a equipe Buscou a vitória o tempo todo Os atletas estão de parabéns Futebol acontece Um jogo como esse Uma bola que escapa E o adversário Num bate e rebate Acha um gol Enfim Nós buscamos Tivemos padrão Dentro daquilo que a gente Vem buscando Apesar do desgaste Como você disse Seis jogos em dezoito dias Não é fácil Mas conseguimos Ter coisas boas hoje Aproveitar meninos Que não vinham sendo aproveitados Utilizar alguns outros atletas Que precisavam de mais minutos Mesmo assim Não perder o padrão Ser uma equipe agressiva Que controla o jogo Hoje o Cruzeiro joga No campo do adversário A gente tem um padrão E busca por ele E hoje mantivemos Apesar de todas as adversidades Que a gente está falando Os atletas se entregaram Buscaram fazer aquilo Que a gente pede E poderíamos até ter saído Aqui com a vitória Felipe Samuel Venâncio Da Rádio Tatiaia O Cruzeiro volta a sofrer gol Depois de cinco jogos Volta a perder também Depois de uma sequência Que vinha de invencibilidade Nesta temporada O que que esta derrota Representa Além de tudo Que você já falou Em termos de opções Também que você observou E de novas chances Para alguns jogadores Hoje já teve o Stênio Já teve o Marco Antônio Eu queria saber também Sobre o Lucas Ventura Se pensa em um aproveitamento dele Em meio a essas opções De volante Que você tem aqui no Cruzeiro A gente tem um elenco Um bom número de jovens E a gente tem que ter cuidado Para ir colocando Colocar na hora certa No momento que o atleta Estiver realmente preparado Porque a gente entende também A ansiedade de tudo Do time conseguir o acesso Esse ano Da gente revelar jogadores Coisas que o Cruzeiro Sempre fez na sua história E a gente tem trabalhado Muito para isso Mas também a gente sabe O momento certo de cada um Dentro desse crescimento Dele do dia a dia E no momento certo Quando a gente achar Que o atleta está preparado Ou que tem uma possibilidade Como a de hoje De você oportunizar Atletas jovens Será feito Dentro de uma responsabilidade Como eu falei E dentro do entendimento De cada momento De cada um Do momento de cada um Não adianta você botar por botar Porque o atleta Acaba se desempenhando Um mau papel E depois se queima E não consegue mais voltar Para a equipe O atleta jovem A gente tem que ter paciência Consistência No trabalho do dia a dia Para ele ir crescendo E na hora certa Ser oportunizado Felipe, sulimar da Rádio Inconfidência E na rede Minas De televisão A maratona de jogos Que o Cruzeiro teve Nos últimos dias Pesou para que O time não tivesse A mesma atuação Dos últimos jogos Principalmente na parte Ofensiva O Cruzeiro cria muito Mas não tem conseguido Ser feliz nas finalizações Você mudou Tentando colocar o Marcelo Moreno No jogo de hoje O Marco Antônio O Stênio Jogadores que também São mais ofensivos Isso passa Também pela sua avaliação A parte ofensiva do Cruzeiro A finalização que não vem sendo Muito bem executada Pelos atletas? Não, acho que fazia tempo Que a gente passava Um jogo em branco As circunstâncias do Cramado Atrapalhou muito A nossa questão ofensiva Apesar do controle Apesar da gente criar situações E situações até claras De fazer o gol Não vejo que foi um demérito Dos atletas E sim do campo Você ter uma assertiva Como esse realmente é difícil Os atletas se portaram bem O adversário achou um gol Uma bola E o resto do jogo Se portou para defender Enfim Fizemos o que podíamos Acho que o desgaste físico Estava presente Mas não foi o principal O principal foi o campo Que nos atrapalhou bastante Felipe, boa tarde É Stefano do Portal Deus Medibre Em relação A dupla de volantes Que você utilizou hoje Você utilizou o Matheus Neres Junto do Matheus Barbosa Optou por poupar o Adriano O que você vê de diferença Quando você escala o Adriano Quando você escala o Neres O que você espera Dessas peças que você tem Para a volância do Cruzeiro E o que você tira Dessa partida Da atuação desses jogadores Do comparativo Que dá para fazer Obrigado O Adriano Vinha na sequência pesada Um atleta que tem Os dados dele GPS tem dado altos E uma sequência Muito forte Que nós tivemos De clássico De viagem Duas viagens na semana Enfim Eu resolvi Preservá-lo E dar uma oportunidade Para o Neres Pelo tempo que o Neres Não iniciava uma partida Eu gostei da atuação Sustentou dentro desse período Que ele estava mais treinando Do que atuando Entrava nos finais da partida Achei que sustentou bem A função E o contexto do jogo Também atrapalha A avaliação desses atletas Mesmo assim eu gostei Da atuação não só dele O Barbosa cresceu Durante a partida O Bruno também Assim como a equipe São situações que fazem parte O desgaste realmente Aconteceu Pela sequência dos jogos Mas principalmente O gramado Nos impossibilitou De ter um jogo mais rápido Um jogo mais dinâmico Que criasse Mais situações de gol Boa tarde Felipe Guilherme Macedo Setorista do Cruzeiro No GE.globo Na semana passada Aliás no meio da semana Você Por não falar sobre o Guzman Por ainda não ser Uma situação concretizada Agora é O clube já anunciou Queria que você falasse Sobre esse jogador Quais são suas expectativas Também de utilização dele No time E quando você espera Receber para já Quem sabe poder utilizá-lo Muito obrigado A expectativa é que nos ajude É um atleta jovem Que vem de outro país Vai ter o período de adaptação Natural isso E a gente vai trabalhar bastante Para que ele se adapte O mais rápido possível E assim como os demais Nos ajude nessa temporada Lembrando que o objetivo principal É chegar no final do ano E conseguir o acesso Então é mais uma peça Que a gente traz Com esse objetivo final De fortalecer o clube Para que a gente no final do ano Esteja comemorando o acesso Valeu